Você vai conhecer os decorados do Ebrick, vai se apaixonar e você vai se surpreender com o conceito, porque é o primeiro residencial maker do Brasil. Além de morar muito bem, com muito lazer, você tem aqui espaços para trabalhar, praticar o seu hobby, fazer artesanato, olha, desde oficina para carros, com ferramentas compartilhadas, aqui você tem bancada de serralheria, bancada de marcenaria, estúdio youtubers, ateliê do artesanato, cozinha master kit e muito mais. Localização é excelente, olha, faço acesso aqui à Avenida Guarulhos, Internacional Shopping, Anel Viário, você também tem faço acesso para Dutra e também Fernão Dias, são apartamentos 69, 89 metros quadrados, 2 ou 3 dormitórios, todos com suíte, amplo terraço com a melhor vista de Guarulhos, depósito privativo e churrasqueira no terraço. Vamos lá, lazer é perfeito, desde piscina adulta infantil, raia coberta climatizada, brinquedoteca, até o family space, que é como se fosse uma casa de campo para você dar festas com piscina privativa, churrasqueira e muito mais. Vamos lá, aqui, obras em ritmo acelerado, tem um plano direto que você financia direto com a construtora, sem burocracia, sem comprovação de renda. Basta RG, CPF, comprovante de residência, aprova financiamento no ato. Entrada super facilitada, o saldo em até 240 meses, com parcelas que cabem no seu bolso. Assinou o contrato, ganha churrasqueira no terraço, indicou um amigo. Ele adquiriu imóvel Vegas, você ganha uma Smart TV de 40 polegadas. Você já pode fazer um tour virtual pelo site, ou vir conhecer pessoalmente, que eles estão seguindo todas as regras, todas as normas de higiene para você vir no Debrick e fechar o melhor negócio da sua vida. Venha para cá, já traga a família, Rua Santa Isabel 571, é o Debrick. Proteja o seu patrimônio e o futuro da sua família. E venha conferir os decorados, vem!